O último governo mundial. O mundo atual em que vivemos enfrenta muitos problemas. A tecnologia e os avanços científicos usados para promover os interesses regionais podem criar problemas indesejados para o resto da humanidade. Tudo isso é complicado quando alguma grande potência deseja usá-los para promover seus próprios interesses. Os armamentos existentes, o conhecimento no campo da genética e os diferentes métodos possíveis de destruição conhecidos pelo homem podem ser usados para causar grandes desastres em todo o planeta. Mesmo os métodos de controle econômico podem ser usados para afetar a atual economia globalizada, desestabilizando uma boa convivência da raça humana na Terra. Tudo isso é complicado quando não existe um verdadeiro centro de comando que controle tudo em todo o mundo. Cada país, ou potência mundial, busca se proteger e promover seus próprios interesses, sem considerar os interesses exigidos do resto dos governos da Terra com todos os seus habitantes. O que vai acontecer? Tudo isso levará, em algum momento, a que a situação mundial saia do controle, perdendo a pouca estabilidade que lhe resta. Já estamos próximos desse momento. Logo se desejará estabelecer um controle mundial, para evitar mais complicações do que já é. É aí, quando toda essa situação, levará à formação do último governo mundial. Isso será estabelecido quando dez potências mundiais estiverem unidas na forma de um conselho, para através de sua união estabelecer controles em nível mundial. É lá, quando o último império mundial ou o governo mundial dos últimos dias será formado. Uma vez que este governo mundial controlado por dez reinos for formado, todos os outros governos na Terra serão unidos pelos controles governamentais que serão impostos. Com os controles que serão estabelecidos por este governo mundial, toda a economia mundial ficará mais estabilizada, e haverá um crescimento do progresso econômico, mas isso será temporário. Da mesma forma, serão estabelecidas leus e portarias, que buscarão estabilizar as diferentes regiões da Terra, com uma melhor igualdade de condições, para que possam se desenvolver e competir de forma mais equitativa, com o resto das nações da Terra. Tudo isso se complicará, quando a área espiritual, que também existe na Terra, composta pela organização religiosa existente, que está dominando a Terra, procurar entrar no controle que sempre quis ter sobre os governos e habitantes da Terra. Isso, em seu início, parecerá um tanto satisfatório. Porque buscará que o governo mundial destes últimos dias seja aceito e respeitado. Então ele vai pedir que todo homem se junte à organização mundial que governa a Terra, e que coloque uma marca que o identifique como membro pertencente à organização, aceitando-a e recebendo todos os benefícios oferecidos pelo governo mundial em função. É aí que tudo se complica, porque essa marca é a marca conhecida, como a marca da besta. Então, os verdadeiros problemas começarão. Quando estiverem sendo marcados aqueles que se deixam marcar, haverá também um grupo, que não se deixará marcar. Estes, que não se deixam marcar, são os que conhecem os acontecimentos que estão para ocorrer nos últimos dias. Eventos, que foram anunciados na palavra, que Deus deixou os homens, para que eles conhecessem os planos do inimigo, e saibam o que Deus quer fazer com os homens. Quando já houver um grupo, que não foi marcado, serão chamados de hereges, algo que já aconteceu no passado. Então, por esse motivo, eles serão condenados à morte. Eles serão vistos como aqueles que não cumpriram as ordenanças do governo mundial e da organização religiosa. E por isso, eles serão eliminados da sociedade, porque serão vistos como aqueles que se opõem a todo aquele progresso temporário que está em ação. Mas não se deixe marcar, porque não estamos aqui, para obedecer a mandatos estabelecidos por uma organização, que o inimigo vai assumir, com suas intenções ruins. Devemos obedecer as ordenanças estabelecidas por Deus em sua palavra, que são as que conduzem a uma vida eterna, agradável e justa. Não se deixe marcar e se reconciliar com Deus em todos os momentos. Essa morte o levará a alcançar a vida eterna, e você habitará, no reino eterno de Deus, com vida abundante. Deus te ajude a vencer, porque essa vitória é para ter uma vida boa e duradoura, no reino eterno de Deus. Deus te abençoe.